Ser pai é fazer parte de cada momento. É receber todo esse carinho de volta. O Dia dos Pais da Rede Economia é tão especial quanto esse amor. Ovos 20 unidades, 10,98. Cebola, 3,78. Batata, 2,78. Melancia, abobrinha ou beterraba, 2,98. Batata doce, manga, palmeiro, abacate, 3,98. Inhame, cenoura ou melão, 4,98. E tem mais economia! Massa semula cadore, 4,99. Oiolé, 1,19. Músculo, 18,98. Músculo, 18,98.